E aí, amigos da Faça da TA, tudo bem? Aqui quem fala é o Star ZW. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje estamos mostrando mais um episódio de Resident Evil 4 Remake. Mas, antes de começarmos, você que está vagando por aí, aproveita o seu nome para se inscrever e se juntar à nossa porta zumbi. Eu gostaria de pedir para que vocês compartilhem esse vídeo com seus amigos que também gostam de ser Resident Evil e até os que não gostam. Vai que eles possam gostar a partir desse vídeo. Deixe seu comentário e não esqueça de dar o seu like, porque isso ajuda muito no engajamento do canal. Beleza? Deu uma enroladinha aqui para falar, mas vamos começar diretamente de onde nós paramos. Vocês viram que no início do vídeo passou eu voltando lá até aquele local para lá para poder pegar um tesouro que, inclusive, eu não vendi todos de novo. Aqui, ó. O ídolo depravado. Eu vou vender tudo aqui com vocês novamente e vamos já colocar aqui os itens, né? Ó, vamos colocar isso aqui, isso aqui, isso aqui e esse aqui e como o ídolo depravado ele não tem uma coisa certa, né? Então, vamos colocar esse aqui e esse aqui, que são os que valem mais, né, cara? Se eu colocar o vermelho eu acho que não vai ficar tão caro o produto. Então, vamos vender isso aqui mesmo. Sempre que eu inicio o jogo tá muito baixo. E como eu voltei o save, eu tive que refazer aqueles negócios de tiroteio lá embaixo, cara. Eu tava pensando em fazer aqui novamente, mas sinceramente fazer os restos, né, que tem novo lá. Eu tô com receio, cara. Vamos vender aqui, ó. Vocês viram que eu já comprei a Striker, né? Não sei se eu tô com alguma coisa a mais que eu não tinha. Eu posso fazer bom uso disso. Um belo negócio. Ó, gente, ó. Ele falou, obrigado. Ó. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Ah, isso mesmo. Eu tô com uma munição de Magnum, cara. Eu não criei essa munição, tá? Eu tô com as duas granadas pesadas também, porque eu não precisei gastar. Eu tô com a granada aqui e eu tô com essa mira laser. Eu já equipei, inclusive. Eu não lembrava disso. A gente pode usar ela agora como um item, né? Item... Vocês entenderam? E aqui tá organizado desse jeitinho aqui. Minha... Essa saquinha pra cá. Como ela já tá quase gasta, né? E, cara, eu peguei essa munição aqui. Obrigado. Eu peguei essa munição aqui, lá no... Onde... Onde a Ashley se perde, cara. Eu encontrei com o Leon. Vamos vir para cá. Vamos vir para cá. Que eu tô curioso, cara. Pra saber o que que tem aqui. Eu queria ver como é que a Ashley sentava aí. Mas já foi, né? Eu queria ter essa primeira intenção com vocês. Também eu vou voltar lá no início pra poder pegar tesouros. Eu sei que o último episódio foi só pegando tesouro também. Ainda a gente enfrentei alguns monstros, né? As armaduras e tal. Mas... Foi mais pegando tesouro. Vamos ver isso aqui. O que é que é isso aqui? Olha! Coroa elegante. Eu não lembro se eu já tinha pego essa coroa. Ah, voltei pra cá. Ah, era aqui mesmo que eu queria vir. Então tá suave, cara. Aqui não tem nada, né? Tá. Aqui, nesse local, tem um tesouro. Abre essa porta. Tem um tesouro que eu esqueci de pegar. Que eu vi no meu vídeo. Pra cá. Como é isso, cara? Sou sinistro. O que que tem aqui? Ah, o bi... Podia ser azul, né, cara? Negócio azul. Dá pra abrir? Eu tentei abrir, mas também não consegui. O que que isso aqui faz, hein? Oxi. Ô, louco! Eu não tinha visto isso aqui, velho. Caraca, se eu tivesse... Nossa, velho. Ninguém. Mais um frasco elegante. Oi? Descroncou? Porra, mano. Mano do céu. O pet. O pet. O pet. Oxi, de onde saiu esse cara? ai porra toma não, será que tá vindo bichos que glória lá as claras puta que pariu vamos fazer isso aqui até ele até ele cresceu placa não vai ter jeito melhor usar isso aqui do que ficar gastando munição ó, berilho vermelho olha, ele deixou a carcaça dele aqui, cara então aqui, daqui pra baixo é a cabeça dele eu queria ver a cabeça desse filha da puta de verdade eu acho que destrancou ali, velho esse lugar que já tá destrancado ah, aqui ó aqui destrancou tá, é redondinho deixa eu fazer isso aqui 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 tá, né ah aí fodeu, viu aí fodeu tem coisa pra fazer ó, buçanha engranada pesada quase morri, velho ah é ah é eu esqueci de equipar essa arma aqui porra, cara eu tenho que usar essa arma, né cara só pra só pra sentir a pressão dela, velho aqui no 8 vamos colocar aqui tem que sentir a pressão dela pelo menos mas eu não vi a mira laser tá equipada mesmo? a mira laser desequipar o que que eu desequipei, cara? dispositivo que ajuda na mira pode ser acupado e a sentine online SG09 essa daqui é Black Tail ah não dá pra século acoplado na na Black Tail só na SG09R a Punisher a castigadora e a sentine online ah que merda, cara pô eu deveria ter visto isso melhor se não eu não teria comprado, viu já vou vender então com esse negócio aqui com mercante só a melhor mercadoria boa muito bem como posso ajudar você pode tá porra olha a coroa velho essa coisa só eu vim aqui novamente pegar ah o lince dourado eu já tô com um negócio vermelho berílio vermelho porra mas eu teria que colocar lá na ah 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 mas de qualquer forma e não é que não de qualquer forma eu não tenho o azulzinho então vai ser no do gato mesmo aqui eu coloco só buceta aqui ah ali no peitinho dele tá e aqui ó a gente combina aqui ó um são só duas que merda viu não sei se eles vai colocar todas uma sala que vai ficar aqui essa daqui no comecinho essa aqui aqui a sua aqui e a vermelha aqui tá linda Boas-vindas vamos vender novamente isso aqui ó o lince dourado velho ah pago um bom preço nisso aí ah ah olha só a a o negócio que ele fala a a a a da hora falas dele originais se quiser sobreviver lá fora tem noto final equipamento a tem que ser de tiro vou aumentar isso aqui esse trabalho é questão de destreza estranho um pouco já faz diferença você verá a tem que ela é fraquinha né cara mas em compensação são os tiros dela são muito eficazes eu faço aqui agora velho capacidade de munição dá para aumentar também velocidade de recarga velocidade de recarga vamos aumentar vamos aumentar isso aqui também vamos aumentar isso aqui vai estamos começando a entender seu gosto amigo vamos aumentar isso aqui também vamos aumentar isso aqui também você deve notar a diferença é isso aqui experimente esse ajuste boas viagens ele tem que o eu quero saber onde é que eu posso arranjar uma uma chavinha para aquilo ali velho voltar lá para aquele local novamente eu já enrolei demais há 14 minutos já velho Você não fica enjoado ou nada do tipo, né? Você vai descobrir agora. Chegamos. Ah, três de volta pra cá. Glória a las plagas. Glória a las plagas. Glória a las plagas. Glória a las plagas. Glória a as plagas. Glória a las plagas. Glória a las plagas. Glória a las plagas. Glória a las plagas. Est Bowl- utteranála. Leon, cuidado! Fica atrás! 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 quietinho vassalão quietinho vassalão A fleca dele tá potente, viu? Deita, deita, morre, morre. Calma aí, cara. Calma aí. Esse é pequeno. Esperto. Tá morrendo? Morreu. Certo. Tô sem munição de pistola. Peguei mais. Tá, meu objetivo é pegar aquele... Levar o agulho lá, velho. Se eu fiz por aqui, dá pra eu pegar. Que porra essa, cara? Peguei o... O que é isso, cara? Fica quietinho aí, tranquilo. Tranquilada, por favor. Obrigado. Agora é a minha facona. Agora eu vou usar a minha facona. Aqui tinha item, ó. Ô, louco. A gente vai ver se isso aqui... Dinheiro, cara. Outra coisa boa pra dar, dar dinheiro. Munição. Poderia. Eu aceitaria tranquilo. Deita e dorme. Estou roubando. Que susto, cara. Tô ouvindo mais gente boa, né? Tô ouvindo mais pau no curto. Olha lá. Ali, 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 ó. Ficou arrombado. Não para de voar, não, quando eu tô atirando, cara. Isso. 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 Odee, caralho. Aqui, hein? Cima. Puta que pariu. Pera aí, cara. Pera aí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Rapidão, rapidão, rapidão. Puta que pariu. Deixa descer, cara. Não. Não. Batiu o lado, viado. Olha oizinho andou o... O de jingo, velho. Isso aqui? Ah, tô tomando bua, pá. Vai pra lá, cara. Ó, pula o negócio, né, cara? Toma! A parte perto. É sério? Gente, eu não sou... Ixi! Não sou detetizador não, velho. Ai! Vou calá-lo, velho. Ali tá o tesouro que eu quero pegar, mas tem alguma coisa aqui em cima, velho. Pra abrir o portão? Provavelmente. Vou pegar o tesouro primeiro, aí eu não preciso voltar lá. Eu tô rodornado. Pô, munição! Pelo amor de Deus, não quero dinheiro não, velho. Tem um fogo roxo ali, cara. É do mercante? Mercante tá do meu lado? Um tesouro aqui no meio do baile, velho. Que tesouro é esse? Não vejo. Aqui foi da onde eu vim, né? Tem umas coisas pra lá. E não é em cima, tesouro é embaixo. Um, abriu um portão só. O tesouro ele tá aqui, ó. Tá aqui dentro. Aquele aqui, ó. Quebra. Quebra! Quebra! Subi. Ia ser um diamante amarelo, né? Eu não achei que fosse um... Um tesouro pendurado, porque eu achava que os tesouros pendurados, eles só... Eles ficavam com aquele maizinho do lado. Ah, velho. Tá. Eu não paro de ouvir. Ah, essa porra aqui é arrombada, né? Eu jurava que isso aí ia se transformar quando eu... Ai, ai. A cabecinha tá coçando. Ai! Arrombado, tava invisível. Tem mais aqui? Tem mais aqui? Pequenininho, né? Ó, parou a música. Como eu conheço o Resident Evil 4, não é porque parou a música que tudo se resolveu. Agora sim. Tá que parou aqui, vai ter 300, velho. Esses bichos. Ah, senhor Kennedy. Você não é bem um cavaleiro, não? Sua princesa é... uma pessoa determinada. Devo dizer que ele está dando bastante trabalho para nós. Ah, que bom, né? Como que eu acho que ele tá dando trabalho? Não vai cooperar? Que bom. Devo fazer isso. Achei que a Ashley ia me trair. Tem que ter um jeito de baixar a ponte. E tem. Ih, alô. Então eu acho que eu sou o quê? Que pixel é esse, velho? Tá vendo? Voilá! Ah, mano. Ah, mano. E aí por vocês... eles estão do meu lado. . . . . . . . . O que é que você está? Apesar da luz de paz. Corazão, coração. Você é! Acumbado! Que fio da puta! 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 Atenção daqueles dois lá não, velho. Opa! Merda! Opa! Mata o teu cu, rapaz! Sentia queim! Chuu! Opa! 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 Beleza Agora o que eu posso fazer aqui, velho? Eles não me ouviram na facada, né, velho? Vou quebrar isso aqui Não ouve Medo de vir por aqui E aparecer os candanguinhos, velho Eles estavam com a armadura, esses bichos E tem ali na mesa, o que é isso aqui? Faca Mirote Tem um cara aqui na minha esquerda Um escopeta Oi? Mano, estão ouvindo sons Mano, estou ouvindo som de pessoas Tá Esses dois aparentemente Oh, xixit Ah, para, velho Tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Tá O que eu posso fazer para chamar atenção só de um Esses caras não são exatamente difíceis de vencer Beleza Ai Ai A bombada Meu Deus do céu, cara Minha faca está acabando Já roubado, cara Quebrou minha faca Vai se foder, cara Tá faca não funciona neles, não? Agora eu fiquei sem cura, né, velho? Fazer o que? Quebrou minha faca não funciona neles, não é? Quebrou minha faca não funciona neles, não é? Ali está, cara Ai, puta que pariu, velho Ai, é foda, viu? Com essa faquinha pequenininha não vai dar É, definitivamente com essa faquinha pequenininha não vai dar Vou ter que Ih, caralho Ai, não é? Ai, quebrou minha faca não, não é? Pode sim Porra, essa parte aqui vai ser mais difícil, viu? O que é que pariu? Corre, porra! Ah, mano, olha isso, cara! Tem muitos caras! Erva! Faca curta! Cara, sério isso? Ah, que mentira! Tô foando pra caralho, velho! Na moral, que mentira aquele tiro, velho! Dei um tiro certeiro no bagulho do cara! Tá, vamos ver o que eu posso usar aqui, velho! Caralho! Ele tem blindagem até no cu! Posso fazer pra chamar a atenção dele pro outro lado! Vem, eu peguei mais uma erva aqui, né, velho? Deixa eu usar essa porra! Qualquer movimento aqui eu posso morrer! Vai pra lá, vai! Porra, não, na moral, cara! Isso aí tá completamente fora do normal, viu? Tem um tiraço nas costas do filho da puta! O que aconteceu e não deu dano nenhum! Ah, foder, cara! Olha isso! Foi! Vai na porrada entre vocês, você não sabe nem quem vocês, pô! Você é um cego! Vou apelar com você, filha da puta! Apelar com você, então... Meu deus do céu, cara! O outro vai vir pra cá, né? Não, eles não estão tão inteligentes assim, não. O que porra é essa, cara? O que porra é essa, cara? e olha aqui e adaptagem velho eu ainda tô em crédulo com aquele tiro de pistola que eu dei não pegou no filho da cara que meia de passar por aqui fazer barulho e o tiro de sniper também que eu dei não pegou sinceramente fora do normal cara Gostas filha da puta E aí E aí E aí E aí E aí e quando apertei o Leon só tirou depois para E aí eu fui impressionado os dois estão se arranhando ali se metendo porrada Ah tá tão brigando agora vai continue continue comigo é porrada guerra né com os todos aí quem sai é só carinho né Ah pelo amor de Deus cara E aí 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 A e aí E aí E aí abrindo fazer isso aqui ó não pega o tiro o bicho não morre cara E aí 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 matar o curadão primeiro cara curadão que por essa o cara com armadura calminha aí tranquilo ele pode vir por aqui então vamos esperar esperar aqui o cara morreu o Bruno morreu e eu e agora tá mais suave e já era chifre de unicórnio aquele aqui ó a gente vai expor aí ó e não viram não filho e eu não tenho que ter o tempo que você virar vou pegar uma faquinha ali do lado tio tio já volta tá tu vai brincar com você e aí e aí o tio ainda tá aqui e não sei se atirar assim várias vezes enquanto ele tá tendo orgasmo funciona cara mas é bom tirar né para ver quer dizer e aí 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 Isso aí é muito resistente, cara. Mas isso aí é covardia também, né? Colocar um cego pra me enfrentar. Funcionou. Acho que adianta sim, só que, né? Não sei, velho. Só antes de pegar isso daí. Erva. Sabia, cara, que ia vir erva aqui. Fim de unicórnio também. Tá. Aqui nesse local. Tem virote ali embaixo, tem a sala do trono. Tá, vamos pegar os virotes ali embaixo, né? Aqui. Aqui. Olha essas porras, esse virote. Fala em cima, cara. Não, são minas aderentes, eu falei. Não são os virotes. Não são os virotes, irmão. Minas aderentes, aqui. O que que eu tenho que colocar aqui? Foda é. Tô sem munição agora de escopeta. Eu vou tentar, ah, pra quê? Pra que que você vai precisar de munição de escopeta, cara? No jogo clássico, depois disso aqui, tem um carinha. Ele é um pouquinho grande, sabe? Acho que vocês conhecem, né? Acho que vocês conhecem. Acho que vocês sabem quem deve ser, né, cara? E aí, o cara não gosta de mim. Aí vocês querem dizer, ah, então você gosta dele? Eu não disse isso. Eu não disse isso. Vocês estão comprando a palavra na minha boca. Vocês podem deixar eu terminar de falar? Eu também não gostei dele. Entendeu? O negócio é aqui. Uma pessoa que não gosta da outra, mais uma pessoa que não gosta da outra, fodeu. Entendeu? Entendeu? Mas foda ainda que ele vai querer comer meu c**o. Levanta, levanta. O mecanismo de Hearthstone aqui deve ser incrível, velho. Claro. Fudeu-me. 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 Ashley! Leon, para! Não, não chega perto. Se machucou? Cuidado! Não! Não! Por favor, prossigam. Uma curada. Não, para, por favor. Não resista, querida. Só vai fazer o sofrimento piorar bastante. Arrastado, por favor. Por favor. Por favor. Seus doentes! Aqui nos despedimos, Sr. Kennedy. Fudeu-me. O que é? Cheio! até coloquei a mão no teclado para fazer quick time event velho e aguenta firme acho que eu vou te buscar o nome daria para traduzir o que tá me gente vai sequência não sei não tinha dinheiro eu tenho nas profundezas eu não vou voltar lá eu acho a senhora aqui o avés mas sinceramente o visto tá muito grande já tá enorme então vou terminando ele por aqui por aqui espero que vocês tenham gostado se gostaram não esqueçam de compartilhar deixar seu like e seu comentário e de se inscrever vamos seguir contaminando pessoas para que nossa ordem a zumbi cresça cada vez mais beleza bom então é isso valeu falou e até nossa nossa próxima o 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